Deputado Jordi. Obrigado, senhora presidente. Bom, essa semana nós estamos vendo uma grande discussão, um grande debate sobre a constitucionalidade do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Pessoas que antes aplaudiam o indulto de corruptos, de vagabundos que foram presos na Lava Jato, questionando a decisão do presidente. Inclusive, a ministra Rosa Weber, vejo uma reportagem aqui, que ela dá 10 dias para a presidência da República explicar o perdão a Daniel Silveira. Isso é uma piada, só pode ser uma piada. O presidente da República, ele vai explicar para a ministra Rosa Weber ler o artigo 84, inciso 12 da Constituição, que diz que compete privativamente ao presidente da República conceder o indulto, que inclusive já foi concedido por diversos presidentes antes do presidente Bolsonaro. Recentemente, o ex-presidente Temer concedeu o indulto, o perdão de pena, a condenados no Mensalão e Lava Jato. Não houve essa comoção acerca da sua constitucionalidade, embora a indignação da população tenha sido imensa. Também, Dilma, indulto, beneficiou o José Dirceu, condenado no Mensalão no governo Dilma. Relembre, Dirceu e Genuíno foram indultos genéricos que, obviamente, foram feitos para englobar esses dois canalhas que saquearam a lação dos maiores esquemas de corrupção do nosso país, através do partido que promoveu os maiores escândalos de corrupção do nosso país. E também Lula, que deu refúgio a César e Batiste, um terrorista que assassinou diversas pessoas na Itália e tinha tido a sua condenação. Inclusive, o próprio STF determinou que ele fosse extraditado e Lula negou essa extradição por ser uma competência privativa também do presidente, estabelecer que se deve ou não extraditar um preso. E aí, eu vejo também hoje uma reportagem em que diz que o judiciário pode julgar indulto de Bolsonaro, diz Moraes. Para contrapor o ministro, para contrapor o ministro, eu trago aqui as palavras de um renomado jurista que fala que essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. O ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo com o devido respeito às posições em contrário na política criminal. É um mecanismo de exceção contra o quê? Aquele que tem competência ou presidência da República em entender o excesso da política criminal genericamente prevista pelo legislativo e concretamente aplicada pelo judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Esse jurista é nada mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes. Muito obrigado.